Viajando Feito a solidão, fala mais alto Só vejo estrelas me seguindo lá do céu Sem fronteira, só razão no asfalto Coração grita mais alto, me pedindo pra voltar Para alguém que quiser mudar a imaginação Piso firme, acelero a emoção Outra vez estou em volta, eu busquei meu perdido Vendo a lua no infinito, me seguindo no estradão Viajando o meu destino é na estrada Minha parada não tem hora nem ficar Caminhão vai descensando com outro vento Ela no meu pensamento, me pedindo pra voltar E no peito a solidão, fala mais alto Só vejo estrelas me seguindo lá do céu Sem fronteira, só razão no asfalto Coração grita mais alto, com vontade de voltar Para alguém que quiser mudar a imaginação Piso fundo, me pedindo pra voltar Piso fundo e acelero a emoção Coração grita mais alto, com vontade de voltar Coração grita mais alto, com vontade de voltar